O que é o da boi que tá fofo? Tô louca, cadê o fofo? O que é o da boi que tá fofo? Tá o gato mordendo o sono. Tô louca, cadê o fio? Tô louca, cadê o fio? É o fio, cadê o fio? Ajuda um. Um. Ah, não é eu, ajuda, né? Eu não uso. Ah, não é eu. 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 Tchau. 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 Aqui eu vou instruir a uma pipa. Só tem as duas inscrições. Mas é pouquinho! Mas esses ganchinhos tem pra vender até no Bourbon, sabia? Esse aqui, ó. É pra ler. É que onde não deu é pra ir em muitos lugares. Não trouxe a tinta, nem botaram. Porque estava ruim do pé. A pelada, mãe. Pô, nem as coisas não respostadas que a gente faz. Tá preocupada com isso. Não falava muito antes por causa do pé e por causa do mundo, né? Estava assustado, né, Anjo? Entrando pelas pessoas guspindo, né? Estava afavorado, né, Nicola? Só não tá assim, né? Só tu que tá com medo. Não te preocupa. A mim, assim, parece que tá assim, ó. Ô, Nicola, sabe o seguinte, Nicola? Tu tá de máscara, tu tá de luva. Tu não se preocupou. E é que tu não esteja de luva, tu tá de máscara. É, Nicola. E tu se preocupou em se proteger. E aquelas pessoas nem se preocupam, né? Então tá melhor que elas. Começa assim. É, tu tem que passar pra ele. Não adianta querer. Entendeu, amor? Então tá melhor que elas. Não é, Nicola? Quando tu saiu do lado do mercado, o que que eu fiz? Passei álcool em casa. Eu não vou parecer lá com o cara. Eu respiro, tranca a boca e não fala mais. Viu? Como é que tu vai andar na hora? Não, antes de ele entrar no carro. Pra ele não ficar com aquela preocupação. Eu ia ficar em casa. Eu nem, eu nem lago ele mesmo. Só levei, por quê? É, lá a rua só tem uma aguinha aqui. Não tem uma aguinha aqui. Tem uma aguinha aqui. Tem uma bananinha aqui, é? Não, nunca come bem. Dá pro pai que ele não fazia uma banana. Mas hoje já comeu, só tem uma. Leva lá o café. Tá liberado o banheiro, pai. Vou te fazer? Eu queria um ia guti de ela. É o que... Eu que... Tá liberado banheiro? É estupido? Eu tenho que deixar o prédio, não quero que ele cuja, vai fazer aqui. Eu pegar de banheiro com o roupão parado. E ninguém viu. Eu acho que o banheiro tá, é com foca, a água, não dá, se deixar, não tem alguma coisa, tem que fazer lá pra mim. Eu fui fazer o gato, tá? Eu vou ter um monte, aí depois eu vou pra voltar, vou voltar. Aí depois, parece que foi. Olha, Nicole, o presente do teu gato mijão. Não dá agora, eu lembro, eu tô vendo agora. Não, mostrou, eu comprei um cordeiro, ela vai te arranhar. Agora vai ser difícil, só que eu tiver prato limpo, 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 pega a escovinha dele, vem molhar o bambuco e lava o prato deles com sabão. O prato deles tem que ser lavado com sabão, agora tu ia tomar o café, não comida pro gato. Esses gatos vão ter todo o espaço de você, a todo o tempo. A mamãe tava bem quietinha. Eu não posso, Vitor. Vitor também tem descarregado o lavamento dos pratos deles, que estejam limpos e arejados. Que nem pra essas caneca que vocês estão no café. Vitor aqui, esses gatos, Vitor, quem não lava nem o prato, vai lavar os gatos. Então, tu colabora. Eu não tô vendo o seu dinheiro. Eu já colabora e que é fácil. Vitor, quem é que tu é de uma espanta café mesmo? Vitor, quem não quer tomar café? 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 Hã? Tinha uma fronha aí com essa criatura montada para todos as bens dela. Tava custody ainda. Vitor, quem não quer tomar café e aí. Hã? 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 Não é? São criaturas que você criou, uma por lá, outra só foi assim. Não é? Tá preocupada com aquelas que tem pele aqui azul? Ela dá pra encher o saco, ela tá comendo comida. Ela tá sem encher o saco, ela tá comendo comida. Ela tá comendo comida. Ela tem que afirmar que o banheiro também ajuda. Ela tá comendo comida. Ela tem que entrar do meu lado. Arrastam no pé. No banco, não deixa entrar doido. Tá velha assim. Por que ele quer? Pra quem? Prova de vida? Não é prova de vida. É pegar o cartão e pedir o saco que a gente já tinha pedido, né? Ele não sabe fazer isso. Bota no papel, conta dele. Ah, não. Porque vai pegar o cartão. Se segura e vai assinar. Ah. Isso aí é a taxa do vencedor que ele pode fazer. Se tem uma vadinha lá loira, ele já vai ler na casa com ela. A velha, a velha com o filho do dedo. Passa, Amadou. Ele quer que eu faça leite? Eu tiro, mãe. Não, eu não quero nem. Não que ele te importa? Não, não. Bem gostoso. O pessoal do Julio e eu tá revoltado porque o pai do Julio tá trocando de carro. O gato? Aham. É. Mãe, aquela garrafa grande de Coca-Cola, você tem que tirar ela mais. Não, eu acho que o gato faz. Agora, quem botou ali? Porque, e onde o pai limpou a bosta ali e deixar que depois ele nem limpou? Não. Tem que botar dentro de um saco de plástico. É, deixa tirar. Olha o bosta, deixa uma sacolinha. Paiata, cagou tudo. É, uma tortilha e bota porra. Tá tudo surro. Ô, bota num saco. Sem chamar, sem falar. E como é que é paiata nossa calmingha? Como é que você disse que limpa? Entende? Tem que falar do teu pai, né, tua mãe. Dá exemplo do teu filho. Tem nossa criada não. Tem pessoal revoltado com o quarto Julio. Ele não tem que comprar carro, ele tem que construir a casa. Ele tá com o dinheiro ali na mão, né? Tá com o carro já também anterior. Ele viu a oportunidade de trocar e trocou, né? Ele comprou um jipe, ele comprou aquele jipe mini-trator que tem tração 4x4, tração na traseira e tração na dianteira. Já é o terceiro carro, né? Não, esse carro tem 3 tipos de tracenagem. A dianteira é na frente, a segunda é a traseira, né? Que é a de trás, que é a comum. E a Ana é quase que as 4x4, tração na traseira e tração na traseira. É mesmo. Deixa eu falar é mesmo. Ah, hum, 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 hum. Eu sei que ele vai ter. Você tá falando sério, eu não sei o que você vai ter. Se tu quer tirar tua dúvida, tu tem que botar o carro pra patinar primeiro, tu tem que botar o carro pra patinar. A roda que soltar a fumaça é a roda que traciona. E a roda que trabalhar e a outra vem ficar parada, a que tá parada é a que não traciona. A roda que tá aqui girando é a roda que é que traciona o carro. É a roda que eu faço com a roda. Eu sei, amor. Eu sei. A gente teve a carne de porco, a gente tem um monte aqui, mas eu tinha pedido para ele parar até correr, foi isso. É que o pessoal está... Ele tem chegado para as fardas. É. Vou pedir a sua ajuda de novo, minha mão direita ou esquerda. Em relação a muitas coisas que tem que seguir na diretriz do Will, tem que criar um canal, eu estou mandando um link para aí, se inscreva lá porque... Deixa eu ver. Não dá, né? Nossa. E as canetas dessas aqui, total, que eu não vou dar. Agora ele não pode ficar vendo o que ele está, né? Não, mas só... Não, pra caralho. A gente ia amanhã. Nós vamos enfiar um seguro no pai para ensinar. É. Não, eu acho que ele pode fazer esse serviço no banco. No banco, não. Não tem para nada de seguro, não é que se oferecer ele, tu pega. Ele leva o óculos. Mas ele não entende. Ele leva o teu óculos. Só que ele não entende que ele está assinando o seguro. É só para ele repetir o que ele vai fazer. Uhum. Eu li que eu tenho que ser assim, o velho também tem que ser assim. Mas ele sempre foi assim, voado. Uhum. Mas eles deixaram a velha entrar com a filha dela. Não, Márcia. Aquele dia eu não tinha falado várias vezes. Só o velho. É só se tu não responde o óculos, sabe? Não me trouxe o óculos. Me fazia isso comigo, né? Uhum. Porque assinava para mim. Assinava, não. Assinava, não. Mas quase assinava, né? Valia tanto, mas não assinava. Aquele dia eu não falei várias vezes, bota na área azul e botei. Então, velho.